Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago para vocês o cartão empresarial Nubank. Acabou de chegar e como sempre eu não perdi tempo e vim aqui apresentá-lo para vocês. Já corre aí, se inscreve no canal, né, que vai ajudar muito e dá aquele grande like também para dar aquela forcinha. Compartilhe esse vídeo também que ajuda bastante. Mas agora chega de enrolação e vamos lá conhecer esse cartão aí, né, empresarial da Nubank. Quais os benefícios que ele oferece, né, se ele tem anuidade ou não. Enfim, eu vou te contar tudo sobre ele agora. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou ser bem objetiva, né, e vou ser bem breve também. Então ele vem dentro desse envelopezinho de plástico muito simples, né, e vamos lá dar uma olhadinha nele. Será que ele é também roxinho? Como que é esse cartão? Eu vou te mostrar ele agora. Aqui está o cartão empresarial da Nubank, gente. A cor é bem diferente, né? Nós que estamos acostumados aí com o roxinho, veio agora um prateado. Então aqui na frente vem falando, né, hoje é dia de celebrar um novo passo para a sua empresa, Nubuzinhas. Agora eu vou tirar ele daqui de dentro para você conhecer melhor, né, o cartão, o design do cartão. Ele é assim, gente. Também é da bandeira Mastercard, ele é aceito também por aproximação, é um cartão internacional, né. E será que esse cartão aqui empresarial, um cartão para CNPJs aí, será que esse cartão aí tem anuidade? Gente, não tem anuidade. Ele é um cartão totalmente grátis. Isso mesmo. Agora eu vou te contar quais os benefícios que esse cartão oferece. Além dele te dar aí, né, anuidade grátis, que já é um grande benefício, ele também vai te dar aí notificações de todas as suas compras em tempo real aí, para te dar mais segurança. Esse cartão também, ele te dá direito a desconto na fatura aí, né. Como assim? Isso mesmo, desconto na fatura. E como que faz para você adquirir esse desconto na fatura? Sempre que você puder, antecipe as parcelas aí da fatura do teu cartão de crédito, né, que a Nubank vai te dar desconto. Além dele ser um cartão internacional, ele é um cartão múltiplo, né, crédito e débito. E aceita, né, no Brasil e no exterior. Então é um cartão assim super completo, né. E outro ponto também, né, que a central de atendimento aí da Nupj aí fica disponível aí 24 horas por dia. Outro benefício é que você pode escolher como que o nome da tua empresa vai vir aí na fatura do cartão de crédito e também no comprovante ali de pagamento do cliente. Você pode escolher ali o nome da tua empresa ou o nome que você preferir ali que os clientes te conheçam, né. Você também pode bloquear e desbloquear o teu cartão pelo próprio aplicativo da Nubank na hora que você quiser. E também você pode criar o teu cartão digital, né, pra fazer compras ali online aí, uma compra mais segura. Então pra você ter o cartão PJ, né, o cartão Buzinhos, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que ter o CNPJ, é claro, uma empresa aberta de seu nome ou MEI aí pra você conseguir o cartão de crédito aí para empresas, né. O cartão de crédito empresarial. Então você que também que é microempreendedor, você que tem um MEI, você pode sim ter o teu cartão aí, gente, Buzinhos. Então meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês. Chegamos até o finalzinho do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só, fique com Deus e até o próximo vídeo e tchau!